E aí 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 Essa moto aí o motor é zero A parte de baixo nunca foi feito E aí E aí E aí Eu fiz Vinte e quatro e dez dá dezen... dá uma chave dezenove, escuta só, botevão. Vinte e quatro e dez dá dezenove. Vinte e quatro e dez dá dezenove. Vinte e quatro e dez dá dezenove.